Você muito bem falou, vou puxar o gancho novamente, você falou que esses são os mesmos times que fizeram as finais na bolha. Daí a gente preparou uma arte pra saber o que aconteceu na bolha. Vamos falar primeiro de Boston Heat, 2019 e 2020. 4 a 2... 4 a 2... É legal que tá a foto do Tyler Hero aqui e ele foi um jogador fundamental. É claro que o Jimmy Butler já era o cara do time. Mas ele foi quando o Tyler Hero apareceu, estourou e tal. Eu acho que ele era o ano de novato dele aqui. Ele muito bem teve... Eu lembro dessa série, teve um lance que foi fundamental. O toco do Ben Adebayo pra cima do Jason Taito, lembra disso? Eu não sei qual o jogo, se era o jogo 6 mesmo. E o jogo tava pau a pau e o Jason Taito corta pra enterrada. O Ben Adebayo sobe e... Segura a bola. Aquela travada linda. E, né, Miami foi jogar a final lá com o Lakers depois que o Lakers... Passou. A gente vai falar da outra final agora. E assim, eu acho que tem a questão fator quadra. Quem assistiu o jogo ontem entende o que é jogar no City Garden. Porém, a torcida lá é sinistra, né? Diferente de muita torcida aí da NBA. Eles tava meio um ambiente meio hostil. Então, assim, vai ser diferente. É outra série. É. Não, completamente. Inclusive, diferente da temporada passada. Que esses dois times também fizeram a final da conferência. É o terceiro ano. Terceiro em quatro anos. É a terceira vez que eles se enfrentam. Você já falou isso, eu tô em choque novamente. É, então, mas é. Caramba. É. É. E vamos também pra... Agora a gente vai pra Denver e Lakers. De 2019, 2020. Aqui. 4x1, malandro. Foi. 4x1. E aqui, a piada era a seguinte, né? Qual que era? Qual que era? Porque o Denver, ele ganhou do Utah Jazz. Na primeira rodada. Tava perdendo por 3x1. Virou pra 4x3. Aí depois foi contra os Clippers. Do Doc Rivers! Aêêê! Doc Miro! Tava perdendo por 3x1. Virou pra 4x3. E aí... E aí o Lakers abriu 3x1. Ih, todo mundo falou. Falou, é o que o Denver tava esperando. Não, mas aí... Mas é, o Lakers tava em outro... Foi um ano que o... Também o Kobe morreu. Foi. Foi meio... Foi um... Foi bizarro. Foi um ano muito bizarro. Foi o ano que o LeBron e o Anthony Davis por três meses recuperaram. Que foi igual aconteceu a outra temporada também. A gente foi pra não tão assim delicinha como... Mas eles tiveram aí. Que foi quando o time segurou. Porque a gente achou que o Lakers não ia estar acontecendo. Na hora que o Anthony Davis voltou, o LeBron James machucou o pé. Foi. E aí vieram todas as trocas. E eles conseguiram... Nossa, mano, o front office do Lakers acabou voando, voando, voando. Mas a gente montou... De fevereiro pra cá, né? Porque no começo da temporada... Mas eu acho que é isso, gente. É pra isso que você precisa. É mediu o que tinha montado. Então, mas aí você faz isso. Você monta um time e refaz o time e chega numa final de conferência. Tá ótimo. Você prefere ser que nem o Milwaukee? Não. Então. Exatamente. Mas é sofrido. Mas isso a gente tá explicando que pra nada. No sentido... Não quer dizer nada. Só pra você saber da história. Não quer dizer que vai se repetir. Menos o torcedor do Lakers, que tá confiando que vai ganhar, vai pra final e vai vencer. Então, assim, tudo pode acontecer. A verdade é que tudo pode acontecer. Né? Assim... E vai ser da hora. E foram os quatro melhores times mesmo, assim. Do playoff? Playoff, tranquilamente. E esses quatro aí, muito provavelmente, vão ser finalistas de MVP de Finals. Quem passar, né? Óbvio. Ah, um desses quatro. Um desses quatro. Eu falei três. Um desses quatro. Jimmy Butler. É. É. É que assim, na verdade, depende da série. O LeBron vai ter a disputa interna ali com o Anthony Davis, eu acho. É, mas não dá pro LeBron, né? Ah, não sei. Tô fazendo aqui uma... Você já acha que já... É claro que ele... Vai ser, muito provavelmente, um dos últimos anos que ele vai jogar uma final. Se for pra final. Tô aposentando ele muito agora. Tô aposentando ele. Eu acho que ele vai ver. Tô aposentando ele. Meus esperanzas. Obrigado.